MÚSICA 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 Não convico meu Senhor. Jesus não está mais aqui. Como pode ter acontecido? E por quê? Por qual motivo? Deve haver alguma explicação? Precisamos descobrir para onde o levaram. Vamos! Por que férias, mulher? É que tiraram o corpo do meu Senhor e não sei onde colocaram. A quem procura? A Jesus! Se fosse por que o tiraste, visse onde o puseste e o levarei comigo. Por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Jesus se escutou, conforme tinha preguido. Vai-te com teus irmãos. E diz-lhes que Jesus está vivo, que subirá glorioso para o seu Pai, para o meu Deus e o teu Deus. E em quarenta dias se cumprirão todas as verdades. Avise a todos que sigam para Galileia. Lá eles o verão. Nos crucificado, nós o enterramos. Como pode estar vivo? Como Lázaro está vivo? Eu sinto muito, mas acredito que a morte seja conquistada tão facilmente. Tomé, eu vi ele com as minhas próprias obras. Eu sinto muito, mas não acredito que a morte seja conquistada tão facilmente. Tem certeza que era ele? Viu as feridas nos pulsos dele? Eu tenho que ver as marcas dos pregos. Eu tenho que ver as marcas dos pregos para crer. Que a paz esteja com todos vocês. Tomé, pode tocar com seus dedos. Meu Senhor, meu Deus. Sim, você acredita porque viu. Abençoados são aqueles que acreditam sem ver. Agora vão e preguem o que viram e o que ouviram. Espalhem as boas novas e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei com vocês para... Estou indo para a casa do Pai. Preparar o caminho para todos aqueles de bom coração. Reúnam-se em meu nome. E estarei presente nas horas de maior aflição. Eu dou a minha paz a todos vós. Amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei. E que Deus abençoe a todos. Ó Senhor, viemos pedir-te paz, sabedoria e bondade. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes e compassivos. Queremos ver teus filhos como tu mesmo os vê. E por isso, queremos ver o bem em todos. Senhor, só tu conheces o meu coração. Por isso, com fé e humildade peço-te a graça de aprender. A lançar sobre ti as minhas ansiedades e preocupações. Quero me entregar em teus braços. Confiar e aguardar serenamente a tua ação em minha vida. Senhor, fecha nossos olhos a toda maldade. Guarda nossa língua de toda calúnia. Que nossas palavras sejam só de bênçãos. Que sejamos tão bondosos e alegres. Que todos os que se aproximarem de nós, sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor. Pavós. E vos entrego a minha ansiedade atual. Aceita-me. Eu vos rogo. E suporta-me com isso. E com todo o cuidado mundano. Que assim seja, Senhor. Amém. 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 E vivi, possi ter um óbvio Porque e vivi, eu vou rolar Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo essa Vem, vem, vem Chega a hora Em que a morte Enventarei Sempre tem canto Vem, vitória Vem, vem, vem Comentei Que vivo essa Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu sou Vem, vem Vem, vem Vem, vem